No futuro, vamos a errar com vocês, o nosso vídeo que vai ser, o nosso Jardim. O nosso Jardim é um abraço, o nosso Jardim é um abraço, o nosso Jardim é um abraço, o nosso Jardim é um abraço. Oi, Jardim é um abraço, o nosso Jardim é um abraço. Eu queria uma salva de palmas para o prefeito Sebastião Guidao. Eu queria uma salva de palmas para todas as mulheres presentes. E agora para as crianças e para os homens. Hoje é o dia de agradecimento. Primeiro, quero agradecer a Deus pela bênção dos vossos. Segundo, nós queremos agradecer a todos vocês que estão aqui, vocês que deram a vitória. E lembrem-se, olha, aqueles que estão com a gente durante a batalha, nós não podemos esquecer deles na hora da vitória. Vocês estiveram com a gente durante todas as batalhas, durante os comícios, durante as nossas reuniões nos bairros, durante todas as horas que fizemos reuniões para buscar o melhor planejamento. Vocês estiveram conosco. Agora é a hora de nós podermos tentar fazer alguma coisa para devolver a vocês o carinho que vocês deram a todos nós. A TV do Povo nas eleições de 2016, esse é parte do discurso do já atual vice-prefeito para tomar a posse dia 1º de janeiro, doutor Gessus Nascimento. Esse foi o discurso do doutor Gessus, a TV do Povo, a gente se encontra aqui.